Abertura 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 Onde acha que você vai te dar na goleira? São jovens sabem eu quero ver Tem uma varela de banho de banho de banho de banho? É a fecha que nós vamos morrer Não vou ver os meus macos Eu vou jogar naquele lugar Onde você vai te dar na goleira? Vamos lá Que me querem fazer Que me faz correr Na fureira de calor Eu vou jogar na fureira Que me faz correr Que me faz correr Na fureira de calor Eu vou jogar na fureira Que me faz correr 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 Ale, 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 Ale Obrigado.